Fala galera, muito tempo disponível, estamos aqui pra mais um vídeo, eu tô aqui com a minha toquinha de natal e a minha chupetinha Por que que eu tô de chupetar? Não sei galera, é o seguinte, nesse vídeo eu tenho um desafio diferente pra vocês Eu quero que vocês tentem deixar o like usando a orelha Meu Deus, meu Deus, não, é impossível, é impossível deixar o like com a orelha Se você conseguir deixar o like usando a orelha, deixa nos comentários Mas se você não conseguir, não tem problema, deixa o like aí e eu vou contar até 3, vocês tem que fazer isso, vamos lá 3, 2, 1, acabou, acabou o tempo, acabou o tempo, quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, não conseguiu E é isso, galera, não se esqueça de passar no multiland.com.br e ver as camisetas do canal Que o papai não vai chegar e eu quero ver todo mundo com a camiseta do canal, hein Então galera, é basicamente isso agora, vamos pro vídeo Ai ai, agora sim, eu tô finalizando a minha super compra na loja multiland Porque eu quero dar de presente de natal pra Rafa escondido uma camiseta do canal Então eu vou comprar pra ela aqui, deixa eu ver Prontinho, já tá tudo cadastrado e pronto Pedi agora sim Ai ai Quem será que é? Ah, eu não tô esperando ninguém A Rafa saiu de casa, falou que foi comprar mais tetezinho pra ela Não deve ter voltado Bom dia Bom dia Uma entrega especial para a senhora multi É, eu sou, sou eu mesma Você fez uma compra no multiland e você vai ganhar a sua camiseta Mas moço, eu acabei de clicar no botão, já chegou Trabalhamos com o melhor sistema de entregas do mundo É, isso mesmo Caramba, foi rápido Nossos entregadores são muito bem treinados, igual a mim Eu sou muito bem treinado Eu sei, mas eu tô achando... O senhor tá usando algum tipo de fantasia, alguma coisa assim? Não, é que os entregadores do multiland são muito especiais e maneiros Nós somos muito bonitões É, realmente É, só um segundinho moça, fica aí, eu já volto Meu Deus, meu Deus, esse cara tá muito esquisito Ele, ele parece um diamante em formato de pessoa Ah não, ah não, vou ter que descobrir essa história Oi, moço, então, eu tava vendo assim Tu parece meio que um diamante, sabe? O minério do Minecraft Ah, muito obrigado pelo elogio Diamante é o melhor minério, né? Então você quer dizer que eu sou um ótimo entregador Muito obrigado Eu preciso fazer o meu papel aqui Que, na verdade, o meu papel termina quando você assina esse papel Ah, tem um lápis aí Ah, obrigada Tá legal, eu vou assinar assim Deixa eu pôr aqui na mesa E eu já faço a minha super assinatura E prontinho Agora o senhor tem um autógrafo da multi Muito, muito obrigado, senhora multi Você acabou de assinar o papel Que fala que a sua casa agora é minha Muito obrigado É brincadeira Ai, meu Deus Nós somos muito bem-humorados Ai, meu Deus, que susto Meu Deus, eu pensei que eu tinha... Ai, ai, ai Gostou da piadinha? Achei super engraçado É, ô moço, isso aqui tem um probleminha Eu tava olhando pra ti assim E eu vi que o senhor é um ótimo entregador Realmente Mas tem outro detalhe Que realmente você parece um diamante Não, é... É, eu moço... É, eu... Eu tenho esposa, tá? É, eu tenho... Eu tenho mulher É, filhos É, eu sei Muito obrigado pelo... Não, 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 não Você parece um diamante em pessoa Parece que você se transformou em pessoa de verdade É... É, tá meio calor aqui em cima, né? É... Eu acho que eu vou me esconder um pouquinho desse sol Tá um pouco abafado É... O que que vocês geralmente fazem quando está muito calor assim? A gente pula na água, né? Porque é piscina Mas tu gosta muito de água, que eu sei Tu gosta super de água, não gosta? Tá Deixa eu ver Tá melhor aí? É... Refrescante Só tenho que segurar o seu papel aqui pra não molhar É isso Meu Deus, ele não está acostumado com a luz do sol Porque ele é um diamante, eu tenho certeza Ele é muito parecido Moço É... Deixa eu perguntar Eu vou te fazer umas perguntas Só me responde Tá? Ah Tudo bem Me responde só assim Você pergunta rápida e responda rápida, sabe? Papum? É, papum assim Tipo... Ah, sim É... Então, vamos lá É... Eu vou perguntar Ah, tá É, isso Ah... Você conhece uma vila que tem no Minecraft? Uma vila Vila? Vila NPC É Que tem na superfície do Minecraft? A gente pode entrar, tá um pouco sol Ah... Tudo bem Tudo bem Mas eu quero que você me responda Eu só não posso demorar muito Tá É... Ah... Me responde aí, vai Tu conhece... Eu conheço, eu conheço Mas lá tem alguns villagers muito maldosos Que já tiraram algumas pessoas da minha família de perto de mim Ah, pera, pera, pera Para, pera Pera Então, eles tiraram Ah, tiraram Entendi Então ele tá falando dos villagers que mineraram pra colocar no ferreiro Tá É... Entendi, entendi Tudo bem É... E deixa eu te perguntar uma outra coisinha Tu já foi em um templo que tem no deserto? Templo do deserto? Ah... Depende É... É... Que templo? Não... Tu não conhece todos os jogadores do Minecraft do mundo sabem o que é um templo no deserto Mas é porque... Eu não... Eu não... Eu não costumo andar por aí, sabe? Eu fico na minha casa Tá Eu geralmente... Entendi Eu fico por lá, sabe? Não faço muita coisa É... E... E assim... Eu tive que arrumar esse emprego, né? Porque a vida tá difícil Ai... É que... Tá, vem aqui Me acompanha, vai É... Vem aqui um pouquinho Que eu vou te mostrar as fotos O que são essas coisas? Ah, isso é o TTzinho É porque assim... É porque assim... A minha irmã Ela é bem pequenininha Ela é meio viciada nesse líquido que tem aqui dentro Se quiser pode provar Mas eu não acho que é uma boa ideia Ah... É... Última vez que eu comi algo de você... É... Alguma coisa... Comi alguma coisa assim... Não me fez bem É melhor deixar de lado Meu Deus do céu É... Tá... Vem aqui, me acompanha Que eu vou te mostrar umas fotinhos Ai... Que estranho Tá meio escuro lá fora Parece que uma nuvem tá passando É... Eu acho que eu vou indo Por quê? Tem fogo ali É... Tem fogo É... Eu não gosto muito ter... De fogo? E lava? Não tem forno aqui não, né? E lava? Tu gosta de lava? Lava é bom Né? Eu gosto Ah... Não tem forno aqui não, né? Forno? É... Ah... Tem um forninho aqui De micro-ondas E o forno... Ah... Que estranho Tem uma nuvem lá fora Parece que tá tudo escuro Será que vai chover? Hã? Tem uma nuvem lá fora Tá tudo escuro Hã? Que esquisito Tá tudo escuro lá fora? É, parece que tá tudo escuro Mas eu não sei Deve ter algum tipo de nuvem Passando por aí Ah, sim É... É a nuvem de temporal Eu acho que é melhor você Se fechar aqui Moça, você não conhece nada Sobre ferreiros não, né? Ah... Não Nunca encontrei um não Ah, tá É, por quê? Nada não É porque você falou de forno E eu fiquei um pouco assustado Ai, meu Deus Ai... Tá bom, ó Escuta aqui É diamante Homem diamante Entregador Da Multiland Eu quero saber de uma coisa Por que Que você tem Pele de diamante Uma voz esquisita E... Tá usando um chapéuzinho Tá escondendo alguma coisa aí embaixo? É... É... Porque... Talvez... Eu... Sou um diamante Meu Deus Meu Deus Não, mas não conta pra ninguém não Eu posso perder meu emprego É... Eu tô apavorada Eu tenho uma família pra se tentar Eu não acredito Então você é realmente um diamante do Minecraft? Como você se transformou num homem assim? Na verdade eu não sou um diamante Diamante, né? Na verdade eu sou o bloco de minério, né? Eu sei, mas como é que você se transformou assim num menino, homem, sei lá o que que é? Eu não me lembro disso não Mas geralmente os minérios que eu conheço também são igual a mim É porque eles ficam muito parados E aí eles ficam com preguiça Só que eu tive que deixar a preguiça de lado e tive que arrumar um emprego, entendeu? Então pera Será que sempre que os humanos como a gente dormem Vocês começam a festa e começam a andar por aí? Festa? Não, sei lá Tipo, vocês param de ficar paradinhos que nem minérios e saem por aí e fazem festinhas e... Tipo, andam como gente? É mais questão de necessidade Mas de três em três anos a gente faz festinha É que nosso aniversário é diferente, a gente é pedra, né? Ai, claro, claro E vocês fazem aniversário de três... É os três anos de vocês Ah, tá Entendi Na verdade é mil dias Não é três anos É mais ou menos três anos Ah, agora que eu tô entendendo tudo Tá, entendi Então vocês pedras fazem aniversário de três em três anos pra gente Mas um ano pra vocês Então quantos anos você tem? É... Eu vou fazer atualmente 29 anos 29 anos? Pera É Então vezes três, 29 Dá algo como quase... 97 97 anos Por aí Uns 95 Por aí Caramba, então o senhor tá meio velhinho mesmo É, mais ou menos Porque é três anos e pouquinho, né? Pra vocês Porque... Caraca É, sei lá É meio estranho de contar isso daí Por causa que a gente tem um calendário diferente Tá bom E como você pode me provar que você não é um impostor de fantasia de diamante E não é um diamante de verdade? Pode puxar meu braço, não sei Ai... Tá vendo, é duro Meu Deus Eu tô até com fome depois dessa história Deixa eu comer esse amendoim Que eu acho melhor eu vestir a minha blusa Porque eu não quero que ninguém descubra É, é uma boa ideia Nem dá pra ver que você parece um diamante Ah, eu sabia É... Mas e aí, onde é que você mora? Onde é que, sei lá, as coisas acontecem? É... Então, eu moro logo pra lá Mas você quer conhecer minha casa? É, eu acho que você já pode confiar em mim A gente já tá há um tempinho conversando aqui É... O que seria isso? Um porquinho Ah, eu vi um porquinho lá fora É, ele é um porquinho que a gente vai comer depois Comer os animais É, isso De almoço Isso é meio estranho Ah, mas os porquinhos também comem Assim a gente vai, né? Tá Mas tudo bem Onde é que é a tua casa? Tô muito curiosa É mais pra lá Tá, então vamos lá É, você fechou a porta Vai que chove Qual o problema? Bom, enfim É, não, tá tudo bem É, deixa eu ver Onde é que tu mora? Onde é que tu mora? Eu moro pra cá Pra cá? É, eu moro logo aqui Isso é uma caverna, né? Sim Normal Ah, entendi E onde é que... Ai Onde é... Eu imagino Porque os diamantes Eles estão muito profundos, né? É lá no fundo Isso mesmo Ah, então... Ah, então você mora, tipo... Onde um diamante estaria pra eu encontrar Isso Que é lá no fundo Meu Deus Meu Deus Eu não acredito nisso Diamante Alô Eu não creio Ele se transformou em um diamante mesmo Caraca Que negócio esquisito Eu não sabia que os diamantes Eu não sabia que os diamantes saiam assim por aí Caraca Então era por isso que ele não gostava do sol Ele ficava com... É... Sei lá Ele ficava achando estranho os porcos E as vilas E as vilas E os templos Porque ele nunca sai daqui Quase Ah... Ah... Então tudo faz sentido Quer dizer que todos os minérios por aí saem Pra fazer as coisas Ai... Eu tô bastante com medo disso Eu vou ter que chamar a Rafa pra ela ver essa história toda Ai, caramba Corre, corre Desfila pra casa logo Meu Deus Que confusão